É o último momento que eu fiz pela vitória É o último momento que eu fiz pela vitória Vem cá, baby Vem cá, baby Eu tenho uma preta, uma preta pra você Vem cá Vem cá, baby Eu tenho uma preta, uma preta pra você A lua rádio foi de nós A lua rádio foi de nós Eu tenho uma preta, uma preta pra você A lua rádio foi de nós A lua rádio foi de nós Eu tenho uma preta, uma preta pra você Eu tenho uma preta, uma preta pra você É o último momento que eu fiz pela vitória Eu tenho uma preta, uma preta pra você 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 Amado na roda de sobrepilar No meio da roda de outro namor Sera, querida, não deve entender Não sei o que o meu poder Sera, querida, não deve entender Não sei o que o meu poder E o arco vai me ajudar Porque eu, o meu, o meu, o meu, o meu Sera, querida, não deve entender Não sei o que o meu poder Sera, querida, não deve entender Não sei o que o meu poder Se o meu poder oro, querida, não deve entender Não sei o que o meu poder A CIDADE NO BRASIL